Olá, olá! Boa tarde! Desenvolvam aos amiguinhos de Gimbal? Olá, amiguinhos! Estão bons? Sim? Têm-se portado bem e brincado muito? Sim? Ah, brincar é muito importante! Têm visto os nossos vídeos? Têm, hein? Aqui do Gimbal! Não se esqueçam de comentar e partilhar com os nossos amiguinhos! Está bem? As nossas brincadeiras! Pode ser? Boa! Hoje vamos fazer umas brincadeiras muito diferentes, mas muito giras! De certeza que vão gostar! Será que já estamos todos? Esperamos mais um bocadinho? Ou será que podemos começar? Gimbal, o que é que parece? Será que os amiguinhos já chegaram todos? Ainda não? Então vamos aguardar mais um bocadinho enquanto eu arrumo aqui as coisas que hoje vamos fazer atividades muito giras! Ah, pois é! Hoje vamos fazer umas coisas muito giras! Vocês vão gostar muito! E será que já podemos começar? Sim? Então, começamos sempre por marcar o ritmo da nossa canção de boas-vindas no colo! Os adultos podem ajudar, com certeza! E vamos cantar todos juntos! Vamos lá! Sejam bem-vindos todos aqui! É divertido aprender com o Jimbori Bater palmas! Bater palmas! Bater palmas! Que bom que é! Palminhas! Vamos tocar nos dedos dos pés! Ah, são cócegas! Boa! Sejam bem-vindos todos aqui! É divertido aprender com o Jimbori! Palminhas! Muito bem! Que bem! Os nossos amiguinhos já sabem muito bem esta canção! Um uau! Boa Jimbori! Já viste? Que espetáculo! Então, hoje vamos brincar com luzes! Sim, sim! Vamos preparar! Preparamos aqui umas atividades mesmo giras para brincar com os nossos bebês até aos mais crescidos! Mas, por agora, vamos focar-nos nos bebês mais pequeninos! Adultos, sabiam que as luzes podem ser uma ótima forma de brincar? Sim, sim! Vejam só! Conseguem ver esta lanterna? As luzes são ótimas para estimular visualmente a nossa criança! E podemos mostrar-lhe as suas partes do corpo! Olha, Jimbori! É o pé! O pé! E a perna! E o braço! E a mão! Uau! Também podemos fazer isto deitados! Claro, se eles forem ainda mais pequeninos! Podemos mostrar-lhe as nossas mãos! E as mãos dos bebês também! Uh, uau! Uh, uau, Jimbo! Podemos mostrar-lhes também outros materiais! Olha aqui a bola! Uau! Podemos utilizar também alguns materiais de certeza que têm em casa! Nomeadamente, as luzes do Natal! Vejam só! Uau! Uau! Que cheiro! Uau! Olha as luzes! Uau! Brilha, brilha lá no céu! A estrelinha que nasceu! Tornam-se mesmo momentos muito mágicos e muito relaxantes para os nossos bebês! Podemos fazer isto de várias formas! Por exemplo, se tivermos também algum objeto com buracos, uma garrafa, algo de vidro ou de plástico, mas que seja transparente, podemos também colocar dentro e... Uau! Já viste esta bola? Que cheiro! Será que os amiguinhos ali em casa estão a ver? Consegues ver esta bola mágica? Uau! Que cheiro! Conseguem ver? Sim? Ah, já viste o Jimbo! Isto é muito intrigante, porque de certeza que quererão, as nossas crianças quererão tentar tirar! Então, estando dentro de uma garrafa, mexem, mexem! Muito estimulante! Olha! Uau! Também podemos fazer de outra forma! Podemos pegar novamente na nossa lanterna! E olha! Podemos fazer de várias formas! Uau! Que cheiro! Há muita forma de explorar os materiais com as luzes! Podemos mostrar as cores, as formas dos próprios materiais... Mas, acima de tudo, torna-se um momento muito relaxante! Se tiverem em casa, por exemplo, fraldas, que certamente terão fraldas de pano, por exemplo, de várias cores... Ou lenços... Anda cá, Jimbo! Vais deitar, sim, sim! Olha aqui! Olha! Olha o que vamos fazer! Podemos colocar uma lanterna dentro e mostrar ao nosso bebê! Vejam só o efeito que faz! Fica mesmo giro! Para bebês um pouquinho mais crescido, certamente quererão tentar apanhar! Consegues ver? Uau! Já viste? Já viste? Uma brincadeira diferente para se fazer com os bebês! Certamente que vão gostar muito e podem explorar de diferentes formas! Diferentes materiais, diferentes luzes, com várias cores... E agora para os mais crescidos! Para os mais crescidos, podemos fazer sempre uma brincadeira de esconde e encontra com as lanternas! Está no ambiente mais escuro, podemos apontar e procurar qualquer coisa que esteja escondido! Também gostam muito! O procura e encontra! E para ainda mais crescidos, há uma outra coisa que podemos fazer muito divertida! É brincar com as sombras! Vamos brincar com as sombras? Sim! Vamos ver se os nossos amiguinhos adivinham o que nós vamos fazer agora! Vamos cá ver! Jimbo, ficas aqui! Montámos aqui um sítio especial para fazer umas formas especiais! Esperemos que gostem! Ora! Opa! Opa! Uau! Vamos cá ver! Será que os meus amiguinhos sabem o que é isto aqui? O que é? Consegues adivinhar? O... Piu, 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 piu! É um passarinho! Que está a voar! Uau! 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 Que cheiro! Consegues fazer? É só juntar as mãos! Uau! Então, e se fizermos assim? Vê lá se consegues adivinhar! Uau! Espera! Sabes o que é isto? Ai, tem umas patas! E está a subir! Consegues adivinhar? Vou fazer outra vez! Vê lá se consegues adivinhar! O que é? É uma aranha! Muito bem! E são baldinhas! Então e agora? E se fizermos este? O que é que é? É um cão! Boa! Então e agora? Este aqui? Sabes o que é? É um pato! Quaco! 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 Aqui com as suas penas! Uau! Boa! Então vamos lá ver! Vamos lá ver! Vamos lá ver! Já adivinhaste? Quaco! 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 Que raça adivinhas esta? Auuu! 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 É um animal que está mais acordado à noite. É um animal noturno. É um lobo. Auuu! Muito bem. Conseguiste adivinhar todos? Ótimo. Será que os amiguinhos conseguiram adivinhar? Há muitas mais formas que podemos fazer. Podemos utilizar, inclusive, outros objetos. Podemos utilizar, inclusive, outros objetos e fazer desenhos com as sombras. Sim, fica muito divertido. Gostaram? Sim, foi giro. Então, será que podemos terminar com uma canção? Sim, Chiba. Amiguinhos, não se esqueçam. Podem sempre brincar com as luzes em casa, independentemente da idade. Sim? Vamos lá terminar, então. Mostrem-me as vossas mãos. Onde estão as mãos? Ui! Mostrem-me as vossas mãos. Vamos lá. Com as nossas mãos, vamos clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Com as nossas mãos, vamos clap, clap, clap. E então dizer adeus. Adeus a todos. Até amanhã. Não se esqueçam das nossas aulas online e do nosso direto, sempre às quatro e meia, todos os dias. Adeus, adeus, adeus. Até amanhã, amiguinhos. Oh, Chimbo, que divertido que foi, hein?